Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo vamos acompanhar o unboxing, teste completo desse microfone aqui, que é o AmpliGame A8 da FiFi. Nesse microfone aqui é bem conhecido por ter um RGB muito bonito, muito parecido com o concorrente que custa em média dos R$1.000 a R$1.200, ou seja, resumidamente, quem compra um microfone desse é porque realmente não tem cash, não tem money no momento para investir em um microfone mais caro de R$1.000, de R$1.200, e você quer ter o RGB que esse camaradinho aqui tem, certo? Eu tenho esse microfone aqui, inclusive esse daqui não é o RGB, porque na época quando eu fui comprar o RGB estava custando R$1.300, então estava impossível comprar nesse preço, e hoje em dia ainda está custando R$1.000. E já esse microfone aqui entrega o mesmo RGB, supostamente que esse outro microfone tem, só que esse microfone custa na casa dos R$300, você pode encontrar ele facilmente custando aí R$280, R$270, isso em promoções, mas o valor geralmente dele aí fica na casa dos R$300, no máximo ali uns R$310 com dólar mais alto, é bem difícil ele passar disso, beleza? Ao mesmo momento que eu estou gravando esse vídeo. E esse microfone aparentemente tem uma boa captação de áudio, uma captação de áudio excelente, então é o que a gente vai ver nesse vídeo aqui, certo? Eu vou ser bem honesto com vocês aqui, até porque eu estou até pensando em utilizar ele aqui para fazer lives no canal, obviamente o RGB trocando de cores é muito bonito, quem não acha? Para quem gosta de um RGB trocando de cores, ah, enjoia dessa cor, troca, é... Então eu estou com o RGB aqui do meu lado, está vendo? Então já dá para ver que eu gosto de RGB, beleza? Então a gente vai abrir esse microfone e dar uma olhada aqui, primeiras impressões, como que ele veio embalado, lembrando vocês aí, esse microfone já chegou aqui já tem cerca de um mês, agora que o computador está tudo em ordem, que eu tive todos os problemas aí no canal, então agora que está tudo em ordem, eu vou abrir a caixa e a gente vai dar uma analisada nele. Muito obrigado a FIFINE também por ter enviado. A FIFINE enviou, eles me pagaram, né? Eles enviaram o dinheiro para eu poder comprar esse microfone, mas não é porque eles me enviaram dinheiro que eu comprei o microfone, ou seja, ganhei o microfone de graça que eu sou obrigado a vir aqui falar para vocês só elogios e mil maravilhas, não estou sendo pago para isso, beleza? Então, se tiver defeito, eu vou descer a lenha do microfone, beleza? E se tiver boa qualidade, eu também vou falar para vocês, certo? Primeiramente, aí com a câmera mesmo, eu nem vou aproximar ainda, vamos abrir essa caixa aqui, está toda fechada, a parte de baixo eu não vou mostrar para vocês porque está o endereço daqui e tudo mais. Então vamos lá, vamos abrir, finalmente, depois de um mês, cara, esse microfone, eu vou abrir ele. Uhul, vamos lá, vamos lá. Ah não, não arranha minha mesa. Vamos ter que pintar essa mesa, não tem jeito não, já destruí a mesa toda. Como que pode? Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Pronto, saiu o plástico, não tem mais nada dentro. Tchau, tchau. E aqui, mais plástico bolho, ele veio muito bem embalado, certo? Tchau, tchau. Aqui a caixa dele, ok? Aqui a gente tem um amassado, como vocês devem estar vendo. Tem mais um amassadinho aqui na caixa, beleza? Mas é isso, deixa eu ver se está tudo em ordem aqui. Não, vamos esperar, vamos aproximar a câmera aí para vocês verem bem melhor aqui a minha visão. Mas aqui está a caixa dele, o AmpliGame A8, certo? E ele tem um RGB muito bonito. Vamos lá, e eu tenho que desligar o despertador da minha excelentíssima esposa, que ela coloca um despertador a cada uma hora para ficar despertando nesse celular aí, ou eu jogo ali pela janela, enfim. Vou lá desligar o despertador e aproximar a câmera para a gente dar uma olhada nesse microfone. Então agora vocês estão vendo o microfone bem de pertinho, certo? Deixa eu mostrar aqui para vocês a caixa, beleza? Está aí, ó. Vamos lá, vamos abrir, vamos abrir. Vejam aí vocês primeiro. Veja aí como que está vindo. Eu não estou vendo nada. Na verdade, não dá para ver nada mesmo, não. Deixa eu tirar esse plástico aqui de cima. Vocês estão vendo aí, eu ainda não vi. É dessa forma que ele veio aí, tá? Como vocês estão vendo. Beleza? Veio solto, mas bem encaixado. Vamos ver, vamos ver, vamos tirar. Deixa eu deitar aqui, porque eu não sei como é que faz. O que é que eu me tirei daqui da caixa? Pode puxar, será? É, se não puder, já foi agora. Beleza? Então aqui o microfone. Eu não sei o que é isso daqui, mas é bem pesado. O que é isso aqui? Manuais, manual, tá? Aqui deve ser as cores que ele tem. E aqui embaixo o que a gente tem? Mais um plástico, beleza? Ou seja, ele vem em cima e embaixo assim, posicionado. Certo, pessoal. Então é isso. Joga a caixa de canto aqui. Isso daqui é irrelevante também para a gente. O que vem aqui dentro da caixa? O que vem aqui? O que é isso? Isso aqui deve ser para utilizar ele para pôr em alguma coisa que a gente já vai descobrindo o que é. Ah, eu sei no que é. É para a gente colocar no braço articulado, beleza? Isso daqui é para colocar no braço articulado. Você que tem o braço articulado, aquele de movimentação, suporte, pedestal para o microfone. Isso daqui é para tu colocar nele, beleza? É o suportinho, caso você não vá usar ele na mesa. Fechou? Cabo tipo C. Parece uma boa qualidade o cabo. Gostei do cabo. É um cabo de aproximadamente 2 metros, beleza? Então, eu não sei se essa é a especificação exata. Isso deve estar no manual. Mas, tendo em vista aqui, é um cabo de 2 metros. No máximo, 2 metros e meio. Mas eu acredito que seja um cabo de 2 metros. Conector tipo C. É o suficiente, cara. É o suficiente para o microfone. Tira o cabo de canto também, porque não é interessante até o momento. E aqui está o danado do microfone. Como é que eu tirei esse treco aqui? Eu quero tirar esse bagulho, esse bagulho extra que é só desencaixar. É só puxar para cima. Pronto. Puxei para cima e tirei. Isso daqui é como se fosse um pop filter, tá? Para tu colocar no microfone. Vamos às primeiras impressões do microfone. Aparentemente, gostei, certo? Pedestal dele todo emborrachado aqui embaixo. O suporte dele é todo emborrachado. Tem o outro microfone aqui, como vocês podem ver. Que ele sai emborrachado nas voltas, tá? Nas bordas. O meio é aberto. Esse daqui não. Esse daqui é completamente emborrachado. O que evita aí, plenamente, ele de escorregar. O outro pode até escorregar mais que esse daqui. Esse daqui evita completamente de escorregar. A princípio, pessoal, esse plástico aqui, achei ele muito mole. O microfone fica balançando, né? Como vocês estão vendo. Até porque esse suporte aranha dele aqui, ele é muito mole, esse suporte aranha. Deixa eu ver se ele está encaixado certinho. E de fato, ele está encaixado certinho, o suporte aranha. Mas ele é bem mole, como vocês estão vendo. É bem molenga. O meu outro microfone aqui, como vocês estão vendo, o suporte aranha dele é bem rígido, né? Ele é bem rígido. Ele não fica balançando, como vocês estão vendo. Eu vou fazer comparação sempre com o outro microfone, cara. Porque quem compra esse microfone é porque está buscando, de fato, algo semelhante ao outro aqui. Então, eu vou sempre mostrar ele no vídeo. Como vocês veem, é um microfone bem molenga, nesse quesito aqui, beleza? Vamos ligar ele aqui no computador? Vamos ver aqui embaixo, primeiramente, o que a gente tem? Aqui embaixo, a gente tem um conector de fone de ouvido, que é provavelmente para você falar e poder escutar aqui no fone de ouvido como que está saindo a captação do seu áudio, sua voz. Aqui a gente tem um botãozinho bem discreto de volume, certo? Não achei ruim esse botão. Obviamente, ele poderia ser na frente, mas beleza. Aqui atrás também tem um outro negocinho que provavelmente seja o botão do RGB. Provavelmente seja, é um botão de touch. Aqui em cima a gente tem um botão de touch, que provavelmente é um touch para mutar o microfone e voltar o som dele, beleza? Aqui em cima a gente tem o logo Fifine e o encaixezinho para a gente colocar a outra paradinha aqui. Aqui é o conectorzinho tipo C, o cabo aí embaixo, gostei do cabo embaixo, porque o outro microfone aqui tem um ponto negativo, que é o conector de carga, ele se é aqui atrás, tá? Então ele acaba dificultando. Se tu compra um braço articulado, por exemplo, e aí quando você dobra assim, você dobra o conector aqui, não fica algo legal. Esse daqui já pensaram positivamente nisso e colocaram embaixo, que fica para mim bem mais viável, bem mais bonito o cabo embaixo do que em cima ou do lado. Enfim, aqui é um suportinho, vamos colocar um negocinho, tipo um pop filter. Mas será que ele não filtra aqui? Talvez ele filtre por aqui mesmo, talvez nem seja necessário. Dá para desencaixar? E se eu não quiser isso daqui, vamos supor que eu não queira, eu quero desencaixar esse treco aqui. Dá para mim desencaixar ou não? Ou eu tenho que ficar com esse suporte aqui na frente? Essa é a dúvida. Essa é a dúvida. Ah, dá para desencaixar, ó. Desencaixei ele. Então se você não quiser usar, você pode usar ele assim. Fechou. Era essa a minha dúvida, se dava para desencaixar esse negócio aqui ou não, porque se eu não quiser usar isso aqui, então ele encaixa aqui certinho. E aí eu ponho a outra paradinha aqui na frente, beleza? Vamos deixar ele desse jeitinho aí, para a gente ligar ele e ver como é que vai ficar. Agora pega o cabo aqui, liga aqui embaixo, certo? Vamos ligar o cabinho aqui embaixo. Ele tem algum passador de fio? Não, não tem, então a gente vai ligar direto. Pronto, liguei ele. E agora vou ligar aqui na USB do computador rapidamente, só para a gente dar uma olhadinha mesmo. Pronto, liguei ele na porta aqui do computador e agora deixa eu tirar esse negocinho, que senão vocês não vão conseguir ver o RGB. Está aqui o RGB dele. Tá, ele está ligado. Olha que bonito aqui em cima, mano. Ele tem um LED verde e se eu pressionar esse LED, esse LED para mutar, ele fica vermelho, certo? E se eu pressionar para captar o som, ele fica verde de novo. Acho que vocês estão conseguindo ver isso daí, certo? Aqui atrás eu suspeitei que fosse o RGB, correto? Então, será que é? Deixa eu tocar aqui. Trocou de cor. Caraca, muito bonita a cor. Muito bonito mesmo o RGB. Trocou de cor. Aqui ele tem um RGB que fica pulsante, certo? Se eu não me engano. Não, ele não fica pulsante, ele fica alterando as cores. Aqui ele tem outro efeito. Aqui ele tem mais... É um efeito? Isso daqui é uma cor sólida, é uma cor sólida. Enfim, aqui são as cores sólidas dele que você pode alterar. Beleza! E aqui o famoso... Esse daqui é o famoso efeito do RGB do Quadcast S? Esse daqui é o famoso efeito do Quadcast S, sim. Muito bonito mesmo. Sem reclamações. A única queixa que fica comigo aqui é a respeito do suporte aranha, que eu não achei tão lá essas coisas. Achei ele muito molenga. Talvez com o braço articulado fica bem melhor. Porque o suporte aranha em si, ó, ele balança e ele para. Agora, o suporte em si, o plástico, ele fica bambiando para um lado e para o outro. Então, esse suportinho dele, acho que não gostei muito. Mas o microfone em si, até o momento, cara, legal. Show de bola. Tem RGB. Mas e agora? O funcionamento? Será que é bom? Como que ele fica aí com o popzinho aí, o pop filter. Beleza? Pessoal, agora eu vou fazer um corte no vídeo. A gente vai testar esse... Eu vou instalar aqui, ver se tem algum drive para instalar alguma coisa desse microfone aqui no computador. Para a gente poder testar ele, certo? Vocês fiquem com o vídeo bem próximo dele aí, enquanto eu faço a instalação aqui no computador. Por fim, chegamos no momento. O que vocês mais esperavam, que é o teste do microfone. Eu estou gravando essa parte aqui do vídeo com o microfone que vocês já estão acostumados a escutar, certo? O microfone que eu venho gravando vídeo, venho gravando lives aqui no canal há aproximadamente um ano. E logo do meu lado tem o Fifine, o Ampli Game A8. Como vocês veem, no ledzinho, ele está mutado, certo? Mas os dois estão ligados ao mesmo tempo. Então, presta atenção nesse áudio que eu estou gravando aqui, através do meu microfone. Agora eu vou alterar para ele, ó. Agora eu alterei para o Fifine. Pode ser que você perceba uma diferença, tipo, o som pode ter ficado mais alto ou mais baixo. Mas isso se dá pelo nivelador, né? O nivelador é um pouquinho diferente. Aqui no computador eu coloquei eles parecidos. Eu coloquei iguais, tá? A sensibilidade. Deixei para a tela do computador, fechar Easy Cap. Eu venho aqui, ó, em sons para mostrar para vocês, certo? Deixa eu arrastar para cá. Aqui deixa eu diminuir para não deixar vocês confusos aí, ó. Então, em gravação. A gente vai vir no microfone da Fifine, propriedades, níveis. E a gente vê que os níveis estão em 80 do Fifine. O HyperX Quadcast, propriedades, níveis. A gente vê que também está em 80. Então, os dois estão no mesmo nível. Obviamente, aqui no botãozinho que eles têm aqui, né? O Fifine atrás, o HyperX embaixo. Não dá para mim ter uma noção exata de como vai ficar o som um parecido com o outro. Então, pode ser que o Fifine esteja um pouco mais alto e o HyperX um pouco mais baixo, entendeu? Mas, no geral, pessoal, é esse o som do microfone aqui do AmpliGame Fifine A8 que vocês estão escutando. A gente vai fazer outro teste, que é o teste do botão. Será que se você ficar pressionando o botãozinho, ele faz algum barulho que incomode na live ou no vídeo? É o que a gente vai ver. Pronto, você escutara. Agora eu vou para o outro. Pronto, voltei para o Fifine. É a mesma coisa, tá? Um pode emitir um barulhinho de uma forma, outro de outra forma, mas a batida do seu dedo aqui em cima do microfone, de fato, vai fazer um ruidinho, bem mínimo. Mas foi interessante. Agora, teste de sopro. Tirei aqui a redinha porque seria desigual. É um teste simples para ver qual seria o sopro, certo? Então, aqui foi um teste simples de sopro para ver como eles captam o sopro. Como é que eles conseguem reduzir o sopro. Nesse quesito, eu achei que o Fifine foi melhor. Eu achei que ele conseguiu reduzir bastante. Uma coisa muito interessante, pode ser um ponto negativo também. Se você mora em um local que tem bastante ruído, o Fifine consegue captar mais que esse. Então, a captação dele é um pouco maior. Mesmo que você reduza o nível de sensibilidade, a captação dele acaba sendo um pouco maior. Portanto, se eu estiver longe, por exemplo, agora eu me afastei bastante e provavelmente vocês estão escutando o que eu estou vendo as ondas ali. Então, provavelmente vocês estão escutando bem o som do Fifine. Agora eu vou mutar ele. E agora eu vou vir para o outro microfone. Provavelmente a gente vai ter uma captação. Eu não sei se está semelhante, mas eu notei que a captação fica um pouco já mais ofuscado, um pouco mais longe, mais fraca em vista do outro, que mesmo longe eu não preciso estar próximo dele, ele capta muito bem. Certo? Então, agora vocês estão escutando um pouquinho o áudio através do microfone original que eu utilizo. O brilho dele, como vocês veem, o efeito, obviamente o desse microfone é muito mais exposto o efeito. Esse daqui é um pouco mais escuro, vocês estão vendo. O efeito do RGB. Obviamente esse microfone com RGB, ele provavelmente vai iluminar muito mais do que esse. Até porque os quadradinhos, os furinhos desse é muito maior e desse daqui é muito menor. Uma coisa que me incomodou nesse microfone que eu não encontrei nesse é vazamento de luz. Então aqui, vocês encontram facilmente, dependendo... Se você colocar nessa posição vai ficar perfeito. Mas dependendo da posição que você colocar, você vai encontrar uns vazamentos de luz grotescos. Eu odeio. Eu odeio essa luz. Fica uma luz branca, uma lâmpada branca, que é alguma coisa que eu não encontrei nesse daqui. Está vendo? A gente até consegue encontrar, mas é bem difícil encontrar ele e não é algo tão forte, como vocês viram. Até porque os furinhos dele é muito pequeno, não deixa vazar essa quantidade. Mas aqui, a gente praticamente não vê. Então esse vazamento de luz, ponto para o Fifine, gostei que ele não tem esse vazamento de luz. Então não preciso me preocupar com isso. É que ele vai ficar muito bonito da forma que eu estiver utilizando ele. Coisa que eu tinha que ficar regulando esse daqui para poder ajustar o vazamento de luz. E até o momento, o que você está achando do AmpliGame A8? Deixe aí nos comentários qual a sua opinião. E eu já te digo agora que vamos complicar a situação desse microfone aqui. E muito, tá? Porque agora eu vou utilizar um software da NVIDIA chamado NVIDIA Broadcast, disponível para placas de vídeo NVIDIA RTX. Esse software aí possui o RTX Voice, que é um cancelamento de ruído através de uma inteligência artificial adicionada à placa de vídeo da RTX. Beleza? Então agora vamos testar um som brasileiro que muitos de vocês já devem ter escutado aí, principalmente quando você está gravando aquele seu vídeo. E aí aparece alguém e faz esse barulho do amotinho tirando de giro. E você fica o puro ódio do motoqueiro, não é? Então vamos fazer um teste. Primeiramente com o meu microfone, que eu sempre gravo. Olha que barulho mágico, olha. Tira de giro, vai. Corta, corta. Ativa aí o RTX Voice. Agora é com o meu microfone, tá? E a moto está lá tirando de giro. Repia, repia, motoqueiro. Eu parei no mesmo ponto, certo? E aran, eu vou desativar, né, o cancelamento de ruído e vou alterar o microfone aqui para o Ampli Game A8. Então agora vocês estão escutando o Ampli Game A8 aí, certo? Então vamos colocar o barulho do giro. Repia, repia essa moto, vai. Faz barulho, filho. Cancelamento de ruído agora ativando. E é isso aí. Cancelamento de ruído agora através do Ampli Game A8. Repia, repia, motoqueiro. Tá escutando alguma coisa? Como é que tá o som aí agora? Esse aqui eu só vou conseguir ver agora só quando eu editar o vídeo. Cara, esse cancelamento de ruído é muito bom. Não sei como que vai ser aí a adaptação com esse microfone. Se ele vai conseguir ter fôlego para aguentar essa. Desativando aqui, beleza? E é isso, né? Obviamente, né, esse cancelamento de ruído aqui é mais software, mas também depende do microfone. Você pegar o microfone ruim pra caramba e querer que ele cancela ruído, não vai ter software nenhum que salva ele. Mas, por fim, foi este o vídeo, tá, pessoal? Agora eu vou alterar a câmera e a gente vai para o veredito final, onde eu vou passar pontos negativos no microfone e a minha opinião geral sobre isso. Inclusive, eu já vou pausar essa gravação e vou ver o cancelamento de ruído aqui, como que foi o desempenho do Fifine. Eu chamo de Fifine, mas tem gente que fala Fifine, beleza? Aí fica a seu critério. Ampli Game A8, beleza? E, por fim, chegamos ao finalzinho desse vídeo. Vocês acompanharam aqui um unboxing, um teste bem completinho desse microfone aqui, desse Fifine Ampli Game A8. Como vocês viram aqui, o microfone tem uma qualidade extremamente absurda, se igualando a microfones que custam de R$800 a R$1.200, né? O microfone tem pontos negativos? Com certeza tem ponto negativo. E fica para essa base de plástico aqui. Essa base de plástico aqui é uma porcaria, tá? E eu estou sendo honesto com vocês. É horrível. Não dá para utilizar. Se você está vindo, está dando um upgrade no seu canal e tudo mais, então, no começo, é até aceitável, porque você já fez uma puta evolução pegando o microfone desse daqui em vista do que tu estava utilizando anteriormente. Mas, eu já falo para você, no futuro, invista em um braço articulado, como o meu, né? Eu tinha um braço articulado aqui da Shopee, que já não está mais me agradando, porque é horrível regular aquilo. Agora, eu estou tentando aí comprar um braço articulado já um pouquinho melhor. Então, compre um braço articulado, porque esse suporte, essa base de plástico molenga, desse jeito, assim, ó, isso aqui não é algo satisfatório, tá? Não é algo que você pode ficar por um tempo, sim, mas não é algo satisfatório. E eu entendo também, né, que atualmente, né, o dinheiro não está valendo muita coisa, as coisas estão tudo caras. E talvez investir em uma base como essa de ferro não seja viável para a empresa, já que vai acabar saindo o custo do microfone de fabricação dele mais caro, porque uma base dessa daqui, com certeza, é mais cara. Até no ferro velho você vender isso daqui, apesar, o peso disso daqui vale uma moedinha. Então, é isso. Aqui é uma base de ferro, você pode comprar isso daqui à parte também, ou pode, como eu sugeri para você, comprar o braço articulado, até porque se você vai fazer lives aí, um vídeo, você vai querer posicionar esse microfone numa posição que a galera vai ver, o RGB colorido e tudo mais, então, com o braço articulado, você vai conseguir fazer isso. E na mesa aqui, você não vai conseguir fazer, você vai ter que colocar caixa, livro, DVD, um monte de tranqueiro para poder aumentar de volume, então, não fica viável. Então, invista em um braço articulado se você adquirir esse microfone, e ainda vai sair mais barato que você comprar outro. E esse foi o vídeo. Ficou com alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários, eu vou tentar te responder. Manda lá no meu Instagram, eu vou tentar te responder também. Lembrando que o link de compra está aqui no topo da descrição, se você quiser, você clica e você olha, se você achar interessante ou não achar. E é isso aí. A gente se vê na próxima, muito obrigado, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de próximos vídeos. Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo. Fechou? Valeu, falou e fui!